Eu vou falar um pouquinho do que é o mundo da etnografia, esse mundo novo de pesquisa. Primeiro, lembra do tempo onde os antropólogos iam visitar as tribos, entender as tribos, os seus rituais, estando aí junto com elas e, principalmente, tendo como consequência o fato de que eles estavam ali para entender o olhar do outro. Um dos princípios da etnografia é a etnografia. Agora, passando da etnografia, a gente entra para a etnografia virtual, que é justamente a Christian Hein falando do artefato cultural. O que é um artefato cultural? É quando eu estou dentro da rede, eu construo a minha própria cultura. Então, tudo o que eu estou vivendo nas comunidades, todas as minhas hashtags, todos os meus princípios de rede estão ali. Então, o que a Christian Hein fala muito é que eu tenho um artefato cultural, que é importante, e como também eu tenho, aí sim, vindo do COSINETS, os dois se complementam e aí chega na etnografia, onde a gente traz toda a parte da cultura online. Então, a gente entra primeiro com um artefato cultural dentro da rede. Então, imagine toda a história que você constrói dentro do seu Facebook desde que você nasceu no Face. Imagine aí todas as suas músicas, teus lugares, teus amigos, teus paixões, teus rituais. E com isso, a etnografia vem justamente para mostrar esse outro lado. Então, a gente tem artefato, mas a cultura da comunidade online. Quem tiver pergunta, o que for, me manda pelo Twitter, que depois eu respondo com calma. Um dos outros princípios é o capital social. O capital social é, principalmente, a nossa reputação. Então, todo dia, eu construo a minha reputação na rede. Construam a imagem de vocês. O nosso capital social é construído semente a semente, diariamente. E é graças a esse capital social que a gente funciona em rede. E a gente funciona tão bem dentro desse caos cibernético. Um dos principais fatores é que a gente identifica os principais padrões comportamentais. Identifica os nossos códigos. Os nossos sonhos. Então, a rede. Pensa que você, dentro da rede, você tem diversas pessoas. Eu tenho um lado profissional no LinkedIn. Eu tenho um lado com os amigos no Face. Eu tenho um lado no Twitter, como o meu próprio marketing pessoal. Tenho o meu lado visual no Pinterest, no Instagram. E como, nessa diversidade de redes, eu tenho as minhas múltiplas pessoas. Então, hoje, a nível mundial, a gente tem a Insights, que está na Bélgica. A Hive, que está na Alemanha. A Netbase, que é do professor Cousinets, no Canadá. A Folks, no Rio. E eu, em São Paulo. Então, um dos princípios que a gente tem é a pesquisa observacional. É a parte toda de tribos virtuais. Principalmente, a hora que a gente fala em data mining, é que no futuro, e nós estamos observando, é o social media mining. Ou seja, eu vou fazer mineração de dados através do que existe dentro dos mundos da rede. E mais, o que eu tenho de banco de dados tradicional. E mais, o que eu tenho de banco de dados transacional. E aí, usando, sim, a abordagem antropológica. Então, todos esses princípios, hoje, eles nos trazem e a gente consegue entender um pouquinho do que a gente é na rede. Hoje, a gente tem todos os psicólogos, sociólogos, estudando dentro do Facebook para entender cada vez mais quais serão os padrões comportamentais do nosso futuro. Ou seja, para que amanhã eu te falo, não, amanhã você vai comprar um Nike, amanhã você vai usar um Dafit e coisas assim do tipo. Um dos princípios muito bem falado pelo Cousinets é que, como eu falei, eu posso ir no princípio da tua história na rede. Todo mundo fala, ah, e o Orkut morreu. Desculpa, o Orkut pode ter morrido, mas ele hoje é um dos principais. Quando eu preciso entender demograficamente o brasileiro, eu vou no passado, eu vou no Orkut. Presente, eu vou no Facebook. Então, ali eu consigo entender os dois. Então, quando eu estou estudando uma marca, eu vou passando de uma rede para outra. Eu entendo o principal significado que está ali. Que contexto o pessoal está conversando comigo. É um trabalho de pura observação. É um trabalho onde você se dedica ao outro. Você não se dedica a você mesmo. Então, você tem que estar despido de julgamento. A gente entende a principal estrutura da comunicação como um todo. A estrutura de quem está comandando, quem são os principais players dentro daquela comunidade. Quem são as pessoas mais importantes. E, principalmente, entender o fluxo da comunicação. Porque um conector funciona bem diferente de um moderador, de um laço forte. E eu tenho vários nós. A importância disso é que, a cada momento, a gente precisa de uma ponte. Às vezes, a gente precisa de um conector. Depende muito do momento. Então, eu falo, gente, construa o seu capital social, porque amanhã você não sabe quem pode te ajudar. Uma das vantagens da netnografia é que eu tenho uma alta densidade de insights para uma alta densidade de amostra. O que significa isso? Significa que eu posso ter uma comunidade, uma fanpage de milhões no Face e começar a analisar quem está realmente curtindo essa fanpage. Entrando desde o princípio qualitativo, ou seja, de milhões, eu vou estar estudando 10% a 20% dessa amostra toda. fora o que eu tenho perante a marca perambulando nos outros circuitos. Ou seja, fora um blog, YouTube, o que vocês quiserem estar dentro desse núcleo. Então, primeiro, eu tenho essa metodologia, é uma metodologia que eu uso para todos os meus trabalhos. Então, primeiro, a gente tem duas semanas observando e depois eu passo duas semanas qualificando. primeiro, essas duas semanas de coleta são duas semanas onde que gente, respire o cliente. Literalmente, respire o cliente. Tem muito copy-paste, sim, mas a gente cria muita documentação. Eu tenho documentação de todas as formas. Então, eu tenho sempre um Word, um Excel para me falar onde que eu estou indo, mas a hora que eu estou coletando, colete tudo que você vê primeiro e daí depois a gente vai fazendo descartando. Porque no final, a hora que você chegar e falar assim, não, Tati, mas está faltando a visão disso, daquilo, daquilo outro. Daí você só vai pensar o que está faltando para ver. mas guarde tudo, tá? Pense que seu note vai estar lotado de pastas, de microfolders, porque a gente vai estar realmente trabalhando com muita informação. Hoje, a cada dia, um dia da gente na rede, significa páginas e páginas de Word, significa um Excel só com as nossas conversas, um post, um post interessante para a gente, aquele post que me mostra, fala assim, olha, eu gosto do café por isso, mas o café foi feito em tal lugar, então ele vai me mandar para um link diferente, o outro vai comentar, vai contar uma receita diferente, e o outro vai falar, não, você precisa olhar para essa visão na Wikipedia, ou seja, é um post que no final ele contou uma história toda. Este é um post para mim que vale a pena, que tem relevância, e fora os comentários todos que tem dentro desse post. Então, aquele que conta a história, que consegue mostrar para a gente um caminho, esse, ele ganha uma relevância muito alta. E depois, a partir de inovação e cocriação da marca, é quando realmente a gente está aí com o cliente, terminou todo o trabalho de análise, e aí sim é um workshop já entregando o projeto. Então, aqui, é algo, é, aqui eu estou dando um snapshot de, da netinografia como um todo, tá? Normalmente, a gente tem oito horas, vinte horas para falar disso. Aqui eu estou falando uma hora com uma versão micro resumida, tá? Então, aqui primeiro, a gente tem o nosso cenário macro, quem é de monitoramento? Tá. Então, primeiro, a gente faz toda a parte de monitoramento, ali no macro, depois os meus dados históricos, vão toda, toda a parte quante, tá? Toda a parte Excel, tá ali. É, desculpa, os dados históricos primeiro em relação ao Word e depois os dados quanti em relação ao Excel. Os símbolos, quando eu falo em símbolos, quem me acompanha no grupo de netinografia no Face, que é um grupo que a gente tem fechado, de netinografia mundial, os ícones, os símbolos e as imagens são extremamente importantes. Então, todas as imagens, quando você for fazer um projeto, dá uma olhada, vê o que que esse grupo tá falando, tá mostrando no Instagram, o que que eles querem mostrar com essa foto, tá? Na hora de entrega, não entrega imagens que não têm a ver com o projeto. e sim imagens que passaram com você durante o projeto. Os verbatins, aí sim, falando do que é mais importante, quais são as palavras usadas, quais são as formas mais usadas, por que que ele fala de uma maneira ou de outra e o final são os insights. então imagina que a hora que eu vou entregar para o cliente, meu relatório está praticamente pronto, tá? É um relatório que foi feito durante todo um processo de coleta e de análise. Ele fica mais fácil de ser trabalhado. Eu não preciso correr atrás. A hora de chegar assim, não, tem entrega, tá bom, você tem entrega, mas se você fez, se você caminhou bonitinho, no final você consegue entregar e tranquilo, ainda fazer um workshop legal, dá tempo de respirar. O tempo ideal, quando você sente que você já fez um trabalho com a marca, é... Quando você fala assim, Tati, eu não aguento mais ver essa marca na minha frente, tá? A hora que você falar, não aguento, eu vou matar a marca, a hora que eu vejo, tá bom, tudo bem. Então, você chegou, você exariou de tudo, você viu tudo, você ficou exausto com a marca, ok. Você ficou exausto com a marca, com a tribo, aí sim, você chegou no ponto ideal de falar assim, bom, então agora eu preciso olhar para a lua, para ver outra coisa diferente e começo a fazer o trabalho de insights. Tá? Então, preciso chegar no ponto máximo para depois eu poder ver algo novo e começar a montar. Mas, vocês têm que chegar no máximo. O máximo de que realmente o pessoal fala assim, não, não aguento mais, tudo bem. Enquanto você ainda tem tempo de respiração, ainda você tem tempo de olhar para uma crítica, olhar para o que for, ainda você consegue e respirar a marca. Então, pensa muito nisso. Então, aqui, um resuminho, então, primeiro um Word, depois um Excel, depois um PowerPoint, ou um Word também, depende muito. Depois, quem quiser a apresentação, me manda um Twitter, o que for, eu passo para vocês, tá bom? esse trabalho que eu vou apresentar para vocês foi feito pela Jana, é uma professora, mestre da Casper, e ela fez uma natinografia com as principais mulheres comunicólogas brasileiras. Então, aqui, foram os critérios que ela usou, as contas públicas, perfis no Brasil, perfis de mulheres, mulheres de comunicação, heavy users, e follow, e que se conectam entre si, que usam suas pontes. Então, essas são as mulheres, então, aqui a gente tem a Beth Saad, a Marta Terenzo, Marta Gabriel, Marta Sesquini, Sandra Turki, Silvia Bassi, Lúcia Santaella, Carol Terra, e algumas outras que, de cor, eu não lembro todas. Então, ela pegou 20, foram 20 mulheres monitoradas semanalmente, durante um ano, isso tudo deu 80 arquivos, né, então, a netinografia baseada justamente no COSINETS, na Christian Hein, a professora Adriana Amaral no Sul, e a Rosana também no Sul. Então, com isso, eu gerei três meses de armazenamento de mensagens, opa, isso significa 16 mil tweets, 800 mensagens por usuária, 2.800 páginas, isso em três meses, tá? Então, quando a gente faz um backlog, quando a gente, um cliente pede um trabalho, a gente realmente fica em torno de um a três meses de antecedência, tá? Porque, se a gente for colocar um trabalho de um ano, por exemplo, é muita informação. Então, se a gente tem tempo e o cliente precisa realmente desse um ano de retrospectiva, tudo bem. mas, normalmente, a gente fica em torno de três meses para ter certeza de comportamento. Então, ferramenta, um tweetário, ou seja, o tweetário nada mais é do que um word e a gente realmente pegando o que é mais importante. E, principalmente, as funções de linguagem, de hashtags e de símbolos. Então, aqui, todas elas têm uma representação visual, todas elas trazem uma narrativa, todas elas trazem um propósito. Aqui é um exemplo muito mais quante da Marcia Cischini, e aqui, já um exemplo com os ícones. Então, a chateada, comprei via Twitter, as hashtags, então, tudo isso para a gente é muito importante. Nós falamos por linguagens, por ícones e símbolos, no mesmo jeito na rede. quanto mais imagem e símbolos eu puder trazer para o trabalho, o melhor vai ser. Então, aqui, funções de linguagem, então, aqui, já um resumo, a gente entendeu a predominância de linguagem e todas elas têm um porquê. Então, o principal aqui, gente, eu falei muito rapidinho, quem, eu tenho um grupo no Face que chama Netnography, um grupo mundial que só estuda na etnografia. eu estou direto online, tá? Hoje, normalmente, eu já estou dando aula em pós-graduação, mas também tenho dado cursos mais em companies e também tenho consultoria. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou na rede, eu estou por aqui. e se vocês tiverem alguma dúvida agora, podem perguntar, estou à disposição. Olá, obrigada pela palestra, foi super interessante. Eu tenho uma pergunta que é a etnografia geralmente é conhecida como estudo de cultura, né? Mas, a minha curiosidade é se o cliente quando ele vem te procurar, se ele tem já essa pergunta, se ele já chega para você falando, eu queria conhecer tal cultura, e te fala que grupo, e te fala que situação, que eu imagino que não, e como geralmente as perguntas do cliente se apresentam e como você traduz isso em pergunta etnográfica? o cliente, primeiro ele chega para mim através do pessoal de planejamento, tá? Pessoa de planejamento que começa a montar toda uma história, então o cliente não sabe qual cultura ele vai, quer entender, ele não sabe que tribo ele quer entender, o que às vezes ele chega para mim é, eu preciso entender o comportamento da minha marca, tá? Então às vezes a gente começa pela marca para chegar numa tribo. O padrão comportamental é isso? Por a... a gente começa a definir a tribo não só pelas pessoas que estão ali mais aconchegadas na marca, ou seja, estão ali aficionadas, advogadas de marca, mas também aquelas que estão distantes, mas também estão... de algum momento ela começou a interagir com a marca diferenciada, tá? Então aquela... quem eu procuro? Eu procuro aquele que saiu fora da curva, aquele que é emergente no comportamento, seja um dia ele tá aqui, mas no outro dia ele tá lá brigando por outra marca, buscando outra coisa, mas ele vem e traz um insight diferente. Oi. Se a gente for fazer uma comparação entre etnografia e pesquisação, existiria alguma metodologia voltada para ambiente virtual que seja focada em pesquisação, que daria um passo além da etnografia? Sim, no ponto de que quando a gente fala em social media research, em pesquisa dentro da rede, hoje a gente consegue desde na etnografia um ponto, uma técnica, mas eu posso entrar com um grupo de foco, eu posso entrar com pesquisa, surveys normais, até fazer uma entrevista mais profunda. Então, a etnografia ela começa a me abrir um panorama e daí quando eu chego e falo não, eu preciso disso, disso, disso e está faltando, aí eu vou atrás, eu posso até criar um site para isso, eu posso criar um blog para que venham mais pessoas me procurar e conversar sobre o assunto e você pode usar outras técnicas de pesquisa normal também para te ajudar a entrar dentro da própria pesquisação. Então, assim, é mais uma metodologia dentro de uma gama toda que trabalha junto. Eu tive com o Cozinés no ano passado e o Cozinés falou muito bem, falou, Tati, se você precisar entrar dentro da tribo real, vai em frente. Se você precisar realmente participar desse ambiente, na boa, tudo é válido. Tudo é válido para entender o comportamento. Mas, o cliente basicamente está esperando que você faça uma mudança de comportamento dentro da tribo ou você dê subsídios para que ele consiga fazer isso, né? Sim. Na verdade, o que ele procura é justamente entender os padrões comportamentais que existem para o cliente, quer dizer, o cliente com seus padrões. Mas, para gerar essa mudança de comportamento, aí sim, eu preciso de campanha, aí sim, eu preciso de subsídios de marketing. mas sim, eu dou a chave para marketing mudar comportamento. Oi, Tati, parabéns. Você poderia compartilhar com a gente algum case que você trabalhou? Então, em relação a case, a minha situação ficou um pouco delicada, tá? Porque são todas confidenciais, tá? O único que eu mostrei aqui é um case acadêmico justamente por isso, porque é academia e não é mercado. O que eu posso dizer é o mercado está aceitando a natinografia sim, tá? Ele me demorou dois anos para entender isso. As agências mais maduras, empresas que já estão no mercado, no online muito tempo com seu relacionamento, elas já estão buscando sim, tá? Então, a gente está tendo desde mercado financeiro até mercado esportivo. Tá? Então, ele está crescendo, a tendência é crescer muito mais. O sonho do Cozinete é que a gente tenha um etnógrafo em cada lugar do mundo. Imagine você fazendo uma etnografia para um cliente com uma marca X e você tendo a visão de um dinamarquês, de um espanhol, de um brasileiro, de qualquer outra nação. Você tem uma riqueza comportamental que nenhuma outra metodologia te consiga lidar. então, esse é um dos meus sonhos também, que a gente tenha, a gente tem muito Brasis diferenciados. Certo. Depois desse estudo que você faz, implica em mudanças na política, na estratégia de marketing das empresas? Sim. Justamente porque a gente está lidando com um comportamento. para a gente, principalmente, a gente quer muito mais etnógrafos por aqui porque a gente tem, o Brasil como um todo são vários Brasis. O Brasil do Sul é completamente diferente do nosso Brasil do Norte e assim por diante. Então, não é à toa que eu sempre estou conversando, eu estou toda vez mostrando todo o potencial porque a gente tem muita coisa e a gente tem muita coisa que pode agregar para todo o mundo. Alô, oi Tatiana, você podia falar um pouco de ferramental, por favor? Sim, oi. Esse é o de todo mundo e não tem ferramenta nenhuma. Minha única ferramenta é ferramenta de monitoramento, seja Scoop, seja Radiant 6, o que tiver de acordo com o cliente, mas o principal eu faço na unha. É tudo na unha um por um. alô. Oi, Tati, eu trabalho num site, portal de jogos online, a gente trabalha com um inventário muito grande e a equipe de curadores tenta sempre publicar texto ou imagens que sejam mais ligados, identificados com o público que a gente atende. A gente tem um público muito grande que varia de faixas detalhadas bizarras e daí eu queria saber, o estúdio de netnografia pode ajudar a criar os curadores, fornecer um conteúdo mais voltado para o público mesmo? Sim. A nossa função é justamente essa, entender público. Então, a gente entende qual é o conteúdo mais interessante, o que eles estão falando, então assim, você tem uma parte de monitoramento, mas você tem uma parte que aí é muito mais na unha que é analisar tudo o que se é escrito na rede. De acordo com o nosso corpo, de acordo com a sua rede, a gente vai analisando mesmo. eu queria agradecer a todos vocês pela presença, precisando de qualquer coisa, estou no Twitter e obrigado. Obrigado. Obrigado.